Olá amigos do meu canal do YouTube, eu sou a mãe Michele da Cigana e hoje estou passando por aqui para falar sobre amarração amorosa, esse assunto aí que milhões e milhões de pessoas sofrem por amor passam noites acordadas, são bloqueadas pelos seus amores, pelos seus parceiros no WhatsApp são bloqueados no Facebook ou até mesmo fico acompanhando aí o seu marido, seu noivo, seu ex-namorado com outra pessoa né gente, o amor é uma dor que não tem remédio, tu não vai numa farmácia, não toma uma aspirina e passa né dói, dói muito, atrapalha às vezes a pessoa no trabalho, a pessoa perde a concentração vai para o ambiente de trabalho só com o corpo presente, a cabeça em outro lugar a pessoa muda completamente, a pessoa perde o rumo né gente e tem gente ainda que vem na internet fazer vídeos e banalizar um assunto tão sério que se trata da vida né, da vida de você que procura uma casa de religião para fazer uma amarração amorosa tem gente que faz piada, tem gente que debocha, tem gente que ri mas isso você pode ter certeza, são pessoas que nunca sofreram por amor ou pessoas loucas né, pessoas que não tem nenhum tipo de sentimento porque ri de algo que dói tanto, ou ficar aí como a gente vê, fazendo Facebook falso mentindo que são pais de santo, mães de santo pessoas sem qualificação, oferecendo ajuda é o que mais se vê hoje em dia nas redes sociais né tanto no Face, quanto no Youtube, quanto aí milhares e milhares de sites no Google que a gente vê de pessoas que não mostram o rosto, pessoas que não mostram a sua vida religiosa pessoas que se tu pagar uma consulta, muitas vezes acabam te bloqueando acabam não te atendendo mais, pessoas que fogem com o teu dinheiro e não te dão uma explicação esse não é o caso da magia cigana, e diante de tantas queixas dos meus clientes eu resolvi fazer um vídeo, tá, não para dizer que eu sou a melhor mas sou uma pessoa séria, sou uma pessoa capacitada sou uma pessoa que entendo a dor do amor né somente quem já sentiu na pele sabe o que é realmente a perda de um grande amor né gente, você deposita ali o teu futuro, deposita ali nessa pessoa o desejo de compartilhar uma vida a dois, ter filhos seja uma família convencional ou não nós também defendemos muito as famílias GLS, os homossexuais pra nós o importante é a sua felicidade alguém que te trate do teu caso né, como se fosse dele tanto que o lema da magia cigana é divida conosco os seus problemas que eles serão nossos também alguém que se coloque no teu lugar, alguém que entenda o teu sofrimento não importa, nós não estamos aqui pra julgar mas também é claro que a gente tem que deixar bem transparente pra vocês que procuram por amarração amorosa que vocês não façam trabalho sem jogar antes gente, a consulta é fundamental somente através da consulta nós vamos poder te dizer se a pessoa volta ou não se é possível ou não fazer essa amarração e quando existe sentimento quando a amarração é pro bem às vezes uma família destruída né alguém corta o destino aquilo que era pra ter sido lindo aquilo que da noite pro dia é puxar do teu tapete e acabou a tua felicidade parece que tu acordou no pesadelo tu já não dorme, tu já não come, tu chora tem pessoas que fazem tratamento até com antidepressivos que tem que estar no psicólogo que vão pro psiquiatra pessoas que entram numa depressão profunda daí não passa mais a ser um problema amoroso passa a ser um problema também um problema de saúde, um problema psicológico então é mostrando a verdade fazendo esse vídeo tá mais uma vez não dizendo que eu sou a única que eu sou a melhor nem discredenciando nenhuma outra casa de religião que trabalhe com honestidade como a minha mas tem que abrir o olho gente tem que abrir o olho pra isso ofereço a vocês o nosso site www.magiacigana.net lá você pode acompanhar as fotos do nosso trabalho nós atendemos em todo o Brasil a nossa casa é localizada aqui em Porto Alegre no bairro Azenha mas periodicamente fazemos visitas atendemos em consultas presenciais no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia agora no final do ano a gente tem consultas programadas pra Miami então esse é o axé do povo cigano é o axé de viagem, é o axé de movimento é um axé de fartura tá, então também convido você a conhecer a nossa página do Face Mãe Michele da Cigana nessa página você acompanha o meu trabalho desde o início e o nosso WhatsApp é 519-9728-0478 repetindo nosso WhatsApp 99728-0478 aguarde seu contato pra de início vamos fazer uma consulta pra ver qual entidade está disposta a trazer de volta o seu amor e aqui nós temos amarrações fortíssimas amarrações com aves amarração do casal de pombos amarração de quatro pés com bode nós temos sim a solução pro seu problema desde que feito com toda garantia com todo conhecimento de uma pessoa qualificada tá bom pessoal aguardo então o seu contato vamos mudar a sua vida vamos parar de sofrer e se oportunizar uma consulta com uma casa séria como a Magia Cigana e convido a todos vocês a me seguir no Instagram Mãe Michele da Cigana e se inscrever também no meu canal do Youtube que é gratuito lá tem mais de 400 simpatias para melhorar o seu dia a dia nosso canal é Magia Cigana e não paga nada para se inscrever estou te esperando para uma consulta presencial ou a distância um beijo pessoal espero ter esclarecido as dúvidas e não paga nada para todos vocês e não paga nada na sua consulta e não paga nada até mesmo e não paga nada até mesmo eu espero